Safadinha, 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 safadinha Não, 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 volta aí jefim, vou começar diferente Safadinha, tu tá na xíra, safadinha Tu tá na xíra, tá na xíra, aqui não pode da xíra Tu tá na xíra, safadinha Toma, toma, safadinha, muito bom socar nessa porcento apertadinha Toma, 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 safadinha, muito bom socar nessa porcento apertadinha Aumenta o volume quando eu começo a remar Ela vem na quadra de fervo pra sarrar no meu atalho Eu já vi o que tá tocando e ela começa a estigar Ricardinho que tá tocando, a safadinha vai rebolar Enquanto ela sente eu, vamos basear Descriar já tá na xíra, de pentão adaptado Se o AK cantar, alemão fica assustado Já tropa do PVT, os famos ainda sabem dar Safadinha, safadinha Tu tá na xíra, tá na xíra Safadinha, safadinha Tu tá na xíra Safadinha, safadinha Safadinha, safadinha Não, 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 volta aí jefim, vou começar diferente Safadinha Tu tá na xíra, safadinha Tu tá na xíra, tá na xíra Tu tá na xíra, safadinha Toma, 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 safadinha Aumenta o volume quando eu começo a remar Ela vem na quadrafeira pra salar no meu atalho Tu já viu que tá tocando e ela começa a instigar Ricardinho que tá tocando, a safadinha vai rebolar Enquanto ela sente eu, vamos basear Descriar já tá na xíra, de pentão adaptado Se o AK cantar, alemão fica assustado Já tropa do PVT, os famos ainda sabem dar Safadinha, safadinha Tu tá na xíra, tá na xíra Safadinha, safadinha Tu tá na xíra Safadinha, safadinha Safadinha, safadinha